Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Pra tua vida, amiga Eu oro por você Porque a tua vitória também é minha Amigo eu nunca vou desistir de você Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você A minha vida eu vou desistir Sorana Amigo eu nunca vou desistir O que é isso?